Oi gente, boa noite, espero que o som esteja legal. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Cunha, eu sou professora da Casa dos Quadrinhos, geralmente eu dou aula de roteiro, história dos quadrinhos, criação de personagem, e também sou quadrinista, tenho vários quadrinhos publicados, e hoje eu estou aqui para bater um papo com a Gabriela Borges. Eu sou a Gabriela Borges, eu sou criadora da Mina de HQ, que é um trabalho com perspectiva de gênero sobre as histórias em quadrinhos, uma mídia independente feminista, que eu faço há cinco anos, eu trabalho independente, eu fazendo a Mina há cinco anos, com a ajuda de algumas pessoas, algumas ajudas pontuais, mas basicamente sou eu que faço. E eu tenho um site, estou nas redes sociais, aqui no Insta, no Twitter, no Facebook, no YouTube, já fiz alguns vídeos por lá também, mando uma newsletter quinzenal, e agora fechei a campanha do Catarse na segunda-feira, da revista Impressa. Então, a Mina de HQ está em vários canais, em vários meios, e o meu objetivo é, primeiro, divulgar histórias em quadrinhos feitas por mulheres e pessoas não binárias, a Mina de HQ nasceu disso, e eu sou jornalista, tenho um mestrado em antropologia, e a Mina de HQ também nasceu do meu mestrado em antropologia, que eu fiz na Argentina e pesquisei a representação da mulher nos quadrinhos argentinos, e aí a Mina de HQ nasceu disso. Então, eu produzo conteúdo também, eu faço curadoria de conteúdo sobre quadrinhos, e gênero, e representação, e diversidade, e eu produzo alguns conteúdos lá no site, como um portalzinho aí de notícias, e nas redes faço essa divulgação, enfim. Cada canal tem um objetivo, e é bastante coisa que eu faço há cinco anos. Então, é mais ou menos isso. Qual que é a prioridade do que é postado no site? Você dá prioridade mais, por exemplo, para quadrinho, ou mais prioridade para artigos relacionados com quem produz esse tipo de trabalho, mulheres não binárias, trans, etc. E como que você faz essa seleção, por exemplo, do que vai para o site, e do que seria para as outras plataformas? Então, na verdade, o site veio depois das redes sociais, né? Eu acho que o site, ele meio que concentra tudo, mas nem tudo. O Instagram é uma rede muito forte, aí a newsletter tem outro. É difícil, assim, dizer. Eu acho que o site, por ser um site mesmo, com uma cara de portal, assim, né? Que concentra várias coisas, tem essa formalidade maior, né? Mas, vou explicar um pouquinho. Então, no site, eu publico textos escritos ou por mim, ou por outras pessoas. Eu tenho algumas colaboradoras que escrevem, tá lá? Então, tem entrevistas com quadrinistas, perfil, dica de livro, resenha, algumas coberturas de eventos. É uma produção que não é frenética, assim, super alta, com muitas coisas todos os dias, porque tem as limitações de um projeto independente. Mas é isso, assim, ali é mais essa produção de conteúdo jornalística mesmo, né? Pra apresentar, pra fazer com que as pessoas não só leiam quadrinhos, mas leiam sobre quadrinhos. Então, tem reflexões e tal. E isso está muito refletido na revista também. Então, a revista tem histórias em quadrinhos e tem textos mais jornalísticos. Eu, desde abril desse ano, eu comecei a publicar também em comemoração, né? Pra celebrar os cinco anos da Mina de HQ e isso provavelmente vai se estender. Eu comecei a contratar algumas quadrinistas que fazem quadrinhos exclusivos pra Mina. Então, tem uma produção de quadrinhos exclusiva, né? Inédita, exclusiva, que daí eu publico no site e todas as redes e tal. No Instagram, tem uma coisa mais de divulgar os trabalhos, né? É uma rede muito visual aqui que a gente está, né? Tipo... Então, agora eu comecei a fazer as lives pra trazer um pouco mais esse conteúdo, né? Essa produção de conteúdo. Mas aqui no Insta mais eu posto mesmo muitos quadrinhos de artistas, né? Um quadrinho por dia e alguns conteúdos. Então, tem um pouco isso, assim, mais visual, mas pra você ler quadrinhos e ver quadrinhos. E algumas notícias também, né? Alguns links e tal. No Twitter, link, conversa, aquela coisa mais instantânea, né? E a newsletter, que é mesmo uma curadora de conteúdo. Então, a newsletter é até muito legal, assim. Eu convido todo mundo a entrar lá no site. Eu recebo a newsletter. Eu assino a newsletter de vocês. Gosta? Adoro. Ai, que bom. Porque é isso, né? Ali é uma curadoria, não? Tem a minha produção, então tem esse aí. Reúno os links que são do site e tal, mas tem também o que eu estou olhando, pra onde eu estou olhando, o que eu estou lendo, né? Das minhas pesquisas. Tem algumas reportagens, tem alguns PDFs disponíveis, enfim. Então, cada canal tem um foco, assim. É bastante coisa. Eu vou atirando pra vários lados, na verdade. E qual que foi a sua inspiração pra criar o Minion GHQ? Porque, assim, a gente já teve, por exemplo, o site Leite Comics, que é anterior ao Minion GHQ, por volta de mais ou menos 2010 e 2011, né? Que a Mariana Fonseca, a Luca Fagi e a Samanta Coan, elas fundaram, né? E a Samara agora? A Samara entrou depois. A Samara, tipo, segunda geração, mas abraçou de coração. A Samara é uma gracinha. Você teve alguma inspiração em relação ao Leites Comics pra poder ter essa ideia do Minion GHQ? Tem por cento. Eu sempre falo de Leites Comics. Inclusive, a Samanta tem um texto da Samanta na revista Minion GHQ. Eu sou muito grata a todas elas. Principalmente porque em 2014, se eu não me engano, ou 2015, quando foi? Acho que foi 2014. o Encontro Leites Comics aconteceu, o primeiro, o BH, e eu tinha voltado pro Brasil, tinha minha pesquisa e eu tava dando muitas palestras, assim, pra apresentar minha pesquisa. Tava rolando um interesse, assim. Acho que, acho não, né? Ainda não tinham tantos trabalhos que misturavam gênero e quadrinhos. E eu vim ainda com uma coisa da Argentina, específica, vendendo a revista Clitoris. Então, eu tava ali. E aí, eu fui participar do Encontro Leites Comics. Já conhecia o Leites Comics. Já lia. Foi super importante pra mim, pra minha pesquisa do mestrado, mesmo estando na Argentina. E aí, eu fui participar do encontro e aí, foi lindo, foi incrível. Um monte de gente. Você tava? Eu fui no primeiro, eu não consegui ir, assim, ficar muito tempo. Eu fui rapidinho e no segundo, eu participei. No segundo, eu tive mesa, participei das palestras, foi maravilhoso. No segundo, eu não tava. e aí, eu participei do terceiro, que foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Mas, eu... E aí, quando eu vi aquela galera, sabe, do Brasil todo, aquela mulherada, eu tava conhecendo, né, eu tava me familiarizando com o rolê brasileiro, com o mercado brasileiro, a cena, tudo que tava acontecendo. mas, daí, ali, eu conheci as pessoas, eu vi, eu falei. Aí, no fim, a gente podia levantar a mão e falar, ó, o que a gente tava pensando, né? Porque foi uma catarse pra todo mundo, assim, as pessoas estavam se conhecendo pessoalmente, sabe? Galera do Zine XXX, tava se conhecendo pessoalmente e tal. Aí, eu levantei a mão e falei assim, gente, vocês fazem tudo o que eu queria fazer. Eu olho e falo, era isso que eu queria. E aí, foi uma grande inspiração. aí, eu criei a Mina de HQ, que era outra coisa. Elas estavam super fazendo jornalismo. Eu tava fazendo a minha atenção no começo, apenas, né? E aí, eu criei a Mina de HQ totalmente inspirada. A gente fez muita troca, assim, tipo, eu participei, depois do Ladies em São Paulo, eu fiz algumas coisas pro site, eu dei aula com a Samanta no Sesc em São Paulo. Então, a gente fez várias coisas juntas, assim, e eu sou muito grata a elas e até hoje, assim, eu vou pesquisar alguma coisa, eu volto lá no site, que ainda tá no ar, né, com todo mundo. Então, eu acho que o Ladies Comics é um marco, assim, maravilhoso, né? Foi muito triste quando elas terminaram e eu super entendo. É, eu entendo também. É um trabalho independente. E foi muito foda, assim, então, é total inspiração, total inspiração, assim, mesmo. o que você acha dessa coisa que muita gente vê quadrinho feminino como nicho, né? Muita gente associa quadrinho produzido por mulher como quadrinho falando de questões exclusivamente de feminilidade. Quando você vê várias pessoas fazendo quadrinhos de outro gênero, por exemplo, eu faço terror, a Germana também, tem pessoa fazendo super-herói, tem gente fazendo mangá, né? Tem gente fazendo diversas facções diferentes, gêneros e estilos diferentes. O que você acha dessa questão, assim, desse estigma ainda de quadrinho feminino ser quadrinho de nicho e muitas vezes também considerado quadrinho fofinho? Ah, é assim, eu tenho mais disponibilidade, sim, mais, eu entendo mais, eu gosto mais de conversar com quem ainda vira e fala, nossa, me fala, deve ser difícil ser mulher nesse mercado, por mais que a gente tenha que superar esse questionamento, falar, meu, eu não falo só sobre isso, vamos falar sobre outras coisas, mas pelo menos essa pessoa está pensando nas dificuldades, tipo, nossa, deve ser difícil, né? Porque o mundo é machista, né? E dominado pelos homens, então deve ser difícil. Essa pergunta me incomoda menos do que quem pensa que quadrinho feito por mulher é um nicho, é um tipo de quadrinho. Aí você olha e fala assim, ah, gente, aí é uma visão muito, muito machista e patriarcal, sabe? E aí, quando eu falo isso, parece que eu estou sendo a feminista, né? Essa é uma visão machista e patriarcal, mas assim, é, a gente vive num mundo machista e patriarcal. E aí, depois a gente também poderia fazer uma live só para falar sobre o mundo machista e patriarcal em que vivemos, mas é ponto, não tem nem discussão. E aí, essa visão, ela é um reforço, sabe? A pessoa está reforçando, ela não quebra. E sei lá, sabe? Se uma pessoa não entende nada de quadrinhos e acha isso, sei lá, a pessoa deve achar também que quadrinho é só super-herói por uma da Mônica. E é uma pessoa que não entende nada É, tem essa questão. Agora, exatamente como aqui Cabaxero, Cabaxero, vou falar com o meu sotaque argentino, está falando, tem muito homem com traço fofinho. Sim, tem muito homem com traço fofinho. Como, tipo, tem mulher que faz... Porque, assim, não existe, não existe um ser mulher. Não existe um, tipo, Ai, a literatura feminina, a literatura... Assim como não existe um feminismo. Uhum. Sim. Não existe. Então, assim, não tem isso que você bota numa caixinha. Tipo, a menina de HQ é uma escolha, sim, de nicho e... segmentada. Mas é uma escolha editorial em que eu organizei as informações a respeito deste grupo. Só que dentro desse grupo tem uma diversidade, uma pluralidade imensa. Imensa. então, quando você vê mina de HQ não significa que você vai entrar lá e você vai ver um tipo de quadrinho. Assim como HQ Preta, por exemplo, agora, esse novo projeto da Ana Paloma, não é que você vai entrar lá e vai ter um tipo de quadrinho de mulheres negras. o que significa isso, gente? Não tem. Então, assim, somos diversas, somos plurais, tudo influencia. O fato, por exemplo, eu morava em São Paulo, agora eu mudei para Florianópolis. Todas as minhas referências, a minha existência está diferente porque eu estou morando agora na natureza, sabe? Tipo, então, não existe um quadrinho feito por, sabe? Um tipo de quadrinho. Então, eu acho, quem ainda pensa isso, que é um nicho, putz, não entendeu nada sobre cultura. Aí tem que, né, estudar um pouco, assim. Sem a arrogância acadêmica, não é disso que eu estou falando, mas assim, tem que, poxa, né? Isso a gente tem que superar o mais rápido possível, assim. Não existe, sabe? não tem um grupo ali que responda por tudo, um tipo que responda por tudo. As mulheres falam sobre quadrinhos, falam nos quadrinhos sobre sexo, sobre putaria, sobre política, sobre futebol, sobre amor, sobre maternidade, sobre não querer ter filhos, sobre viajar, sobre treta, sobre saúde mental, fala sobre tudo, sobre ser humano, com particularidades de cada ser, de cada pessoa. Ótimo conversar com você, né? Adorei demais, adoro o seu trabalho, maravilhoso, estou de parabéns mesmo. Obrigada, também. E dá um recado final para o pessoal que acompanha o Minas de HQ, que acompanha o seu trabalho, que curte mulher nos quadrinhos, curte trans, curte não binário, quem quer entrar, dá um recadinho final para a gente. Ah, gente, eu acho que assim, a gente tem um papel como leitor, como público leitor, que é a nossa responsabilidade também de uma busca ativa por diversidade. Então, a gente joga muito também nas costas, às vezes, ou dos artistas ou das editoras, dos eventos. E eu acho que a gente, como leitor, como produtor de conteúdo, tem uma responsabilidade de ativamente ir atrás de mais artistas diversos, de furar nossas próprias bolhas e conhecer outras possibilidades de leitura, de realidade, de repertório. Então, por que não a próxima grana que você for investir num quadrinho ser de uma pessoa trans? Ou de uma pessoa, você que é hétero ou de uma pessoa LGBT? Ou de um... Você que é homem? Por que não você lê alguma coisa diferente? Então, essa é a minha pensata aqui, a nossa responsabilidade também de furar nossas próprias bolhas, não esperar que furem pela gente. E aí, né, o meu... Mas eu convido também quem não segue a Mina de HQ a seguir a Mina de HQ, assim como a seguir outros canais, inclusive, feitos por homens também, mas que estão buscando diversidade, né? Mas a seguir e... pra conhecer mesmo, né? Pra ampliar aí a cabeça e o conhecimento e conhecer outros artistas. Então, lá no site, você vai poder assinar a newsletter, você vai ver os meus conteúdos, logo mais eu vou falar da revista, pra quem quiser comprar fora da pré-venda. Então, entra no site, minasdhq.com.br, apoia no Apoia-se, com um real, você já me apoia. Tá bom. Aqui, ó, já tá flotado e regressivo aqui. E é isso, gente! Um, dois, três, três, dois, beijo, muito obrigada mesmo. Adorei te conhecer, pessoalmente. Tchau, tchau.